O projeto de confecção de bonecas de pano Waldorf nasce com o principal objetivo de geração de renda e economia criativa, através de um trabalho coletivo e cooperativo, sempre tendo como base o protagonismo e autonomia das mulheres. Também contribui no sentido de solidificar e ampliar seus conhecimentos prévios e possibilitar a instrumentalização para a geração de renda artesanal e autônoma. Legenda Adriana Zanotto